Senhoras e senhores, muito bom dia. Eu sou o Ronaldo Rosas e serei o apresentador do primeiro seminário de Fiscalização, Infrações e Sanções em Telecomunicações. O seminário vai promover um debate crítico sobre o direito administrativo sancionador brasileiro na área de telecomunicações, especialmente diante da preocupação das instituições democráticas do país com o fortalecimento do ambiente regulatório. Esse é um tema que envolve a apresentação e também motivação de estudos de impacto regulatório sobre os entes regulados. O evento também pretende apresentar as recentes modificações regulatórias feitas nos últimos anos pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Abordando temas também como os regulamentos de sanções e de fiscalização, as novas metodologias de cálculo de sanções de multa, a proposta de celebração de termos de ajustamento de conduta, a interação também entre a Anatel e o Poder Judiciário, os direitos dos administrados e os poderes da administração. Para compor a mesa, nós convidamos o diretor executivo da Federação Brasileira de Telecomunicações, Febratel, senhor Eduardo Levi. Vamos recebê-lo? Convido também o secretário-geral da Febratel, senhor César Rômulo Silveira Neto. Chamamos também o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, IBRAC, senhor Tito Amaral de Andrade. Conselheiro Jarbas Valente, representando o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, João Batista de Rezende. E o senhor Caio Mário da Silva Pereira Neto, membro do Conselho Deliberativo do IBRAC e coordenador científico do evento. Para dar as boas-vindas aos senhoras e senhores presentes, com a palavra o diretor executivo da Febratel, Eduardo Levi. Bom dia. Se fosse o Roberto Carlos, não ia cair. Bom dia, bom dia a todos, os componentes da mesa, senhoras e senhores aqui presentes. O setor de telecomunicações possui imensos desafios de oferta e atendimento de demanda da sociedade brasileira, mesmo sendo a infraestrutura nacional que mais cresce e mais se moderniza, representando hoje mais de 5% do PIB nacional. Entre esses desafios está o de encontrar o equilíbrio entre o crescimento da oferta e da demanda e da contínua manutenção de índices adequados de qualidade, dos direitos dos usuários e das demais obrigações contratuais assumidas pelas nossas prestadoras. As prestadoras têm presente a importância de seus serviços para esse mundo moderno de inclusão social, informação e conhecimento, e reforçam seu compromisso de continuar trabalhando para melhor atender a seus clientes com oferta de serviços de qualidade. Mas manter a qualidade de serviços em infraestrutura que crescem exponencialmente e que são demandadas constantemente por atualização tecnológica não é uma tarefa tão simples de ser executada quando em estruturas mais estáveis. O setor hoje concentra 348 milhões de clientes nos seus mais diversos serviços. Só na telefonia fixa são mais de 44 milhões de linhas, e esse número mais do que dobrou desde 1998, na época da privatização. Após a privatização, projetos importantes se tornaram realidade no Brasil, com uma universalização da telefonia fixa presente em mais de 39 mil localidades, a instalação de infraestrutura banda larga chegando a todos os municípios brasileiros, e o projeto banda larga nas escolas, por exemplo, que leva a internet em alta velocidade a mais de 66 mil instituições de ensino. Na telefonia celular o cenário não é diferente. O mercado já cresceu mais de 35 vezes desde a privatização e superou hoje 265 milhões de acessos. Na última década houve um crescimento médio de 23% na base de celulares e já temos hoje mais de um celular, mais do que um aparelho por pessoa no Brasil. A banda larga, e nós liberamos uma informação ontem, já ultrapassou 110 milhões de novos acessos, entre conexões fixas e móveis. A cobertura da rede de terceira geração está em 3.414 municípios, onde moram já aproximadamente 90% dos brasileiros. A novíssima tecnologia de quarta geração, que permite velocidade 10 vezes mais rápida do que o 3G, lançada em abril, já conta hoje com mais de 250 mil usuários. Para atender a esse crescimento expressivo da demanda e a regulamentação que hoje existe, os investimentos brasileiros de telecomunicações já alcançaram 284 bilhões desde a privatização, que corrigidos equivalem a aproximadamente 400 bilhões a valores de hoje. Em 2012 nós batemos o recorde anual de investimentos com 25 bilhões de aportes. E neste ano, no primeiro trimestre, o setor já investiu 5 bilhões, superando os investimentos feitos no mesmo período do ano passado. A expansão dessa infraestrutura, no entanto, tem enfrentado muitas barreiras, principalmente das leis municipais, que dificultam e, em muitos casos, impedem a instalação de antenas de telefonia celular, por exemplo. Obstáculos esses que ainda não foram superados por uma legislação federal que está em discussão no Congresso desde o ano passado. Sabemos que todo prestador está sujeito a falhas e cabe às empresas apresentar soluções para corrigir esses problemas. Em setores regulados, como o de telecomunicações, esse processo deve seguir regras definidas pela agência reguladora, no nosso caso, a Anatel. O que nos propomos a discutir aqui, no dia de hoje, é a forma de punir por essas falhas, a extensão das penas a serem aplicadas, e se as sanções estão ou não adequadas a atender ao duplo caráter de uma pena, a de reparar e a de educar. Em que, pese o esforço empreendido pela agência na busca de uma melhor política de fiscalização, infrações e sanções, os patamares de multas aplicadas continuam em valores muito elevados, quando comparados aos danos que pretendem reparar. Nesse sentido, o setor de telecomunicações tem buscado, no debate amplo e transparente do tema, soluções que tenham como objetivos principais o benefício do usuário e a viabilidade da prestação do nosso serviço. Este seminário vem na sequência de outros três fóruns promovidos pela FEBRATEL em anos anteriores, para debater exatamente o assunto e suas implicações. Entendemos que há questões que precisam ser amplamente discutidas e tratadas dentro das melhores práticas do direito administrativo sancionador. Assim, uma das questões que abordaremos nos painéis de hoje é o descompasso do valor das multas de determinados grupos de pado, sem relação à receita das empresas, afastando, ao nosso ver, a real finalidade da pena. Resta-nos o questionamento sobre a melhor prática política regulatória, se era incrementar o valor das multas, que já se encontram em partamares muito altos em relação aos demais setores da economia, ou se poderemos buscar alternativas a essa penalização, já que os valores despendidos das multas concorrem diretamente com os pesados investimentos que são necessários à melhoria, à expansão, à evolução das infraestruturas e dos serviços de telecomunicações. Entendemos que as multas acabam funcionando como uma antítese do investimento. Patamares muito altos de multas inibe os investidores a prosseguir com suas atuais opções de investimento em telecomunicações e a realizar futuras opções nestes mesmos investimentos. Sabemos que nossa responsabilidade neste processo de melhoria, e, portanto, nossa proposta, não é nunca de antagonismo, mas sim de parceria salutar e saudável com a Anatel, para alcançarmos o melhor do interesse público. Sabemos que a agência tem conhecimento do problema, tanto que um dos temas que iremos tratar aqui hoje é a possibilidade de troca de algumas penalidades já aplicadas em pados por investimento, por meio de celebração de termos de ajustamento de conduta. É sabido, porém, que o regulamento dos TACs não se prestará a todas as multas aplicadas, e vem sendo tratado como uma exceção, e não como uma regra a ser adotada pela agência. É entendimento do setor que o regulamento de TAC é um instrumento de negociação e que deve trazer benefícios especialmente para a sociedade. Um TAC deve não só estimular o encerramento de processos administrativos e judiciais, mas também permitir a convenção dessas multas em investimentos, possibilitando que esses aportes sejam desembolsados ao longo de um período de tempo e permitindo a aplicação racional e planejada dos recursos, com benefícios diretos aos usuários. Imaginemos uma pequena localidade atendida ou ligada ao mundo através de um cabo aéreo que segue por alguns quilômetros numa determinada rodovia, numa sexta-feira à noite, muita chuva, um local escorregadio, um caminhão sai da pista, derruba o poste e interrompe as comunicações daquela localidade com o mundo. Teremos que fazer um trabalho, provavelmente 24, 36 horas, localizar o ponto, levar as equipes, fazer uma emenda, reparar a situação e colocar em funcionamento. Somos responsáveis por interromper o serviço daquela localidade e o ideal para resolver aquela questão é ou aquele lance de cabo ou a rede que lá chega na localidade ser enterrada ou ter uma segunda via de atendimento. A melhor situação para aquela localidade, para aqueles que lá vivem, é transformar qualquer multa no esforço de melhor atendê-los através de uma forma diferente de chegar à rede lá. Mas, além de resolver o passivo das multas aplicadas, é preciso também pensar no que pode ser feito para conferir maior razoabilidade e proporcionalidade às sanções aplicadas pela Anatel, reduzindo o caráter arrecadatório das penalidades atualmente aplicadas. Por esse motivo, estamos acompanhando com muita atenção a conclusão da consulta pública número 11 de 2013, que busca aprovar algumas metodologias de cálculo de sanções de multas. Além disso, é necessário dar continuidade a esse processo com a publicação de nova consulta sobre metodologias ainda não publicadas pela Anatel. Por fim, entendemos que, a partir do novo regimento interno da Anatel, deve crescer o uso do procedimento de acompanhamento e controle, que permitirá o trabalho conjunto entre a agência e regulados na correção de eventuais falhas e pelo atendimento à regulamentação antes de se partir direto a um processo sancionador. A FEBRATEL, Federação Brasileira de Telecomunicações, está comprometida em contribuir de forma construtiva com esse processo de formação da nova regulamentação e de revisão de paradigmas. E espera que o presente seminário seja mais uma oportunidade de estabelecermos um diálogo franco sobre os desafios que temos todos de enfrentar, regulador e regulados, sobre o tema fiscalização, infrações e sanções em telecomunicações. Nós estamos otimistas. Muito obrigado e bom seminário a todos. Vamos agora à palavra do presidente do IBRAC, senhor Tito Amaral de Andrade. Foi, acho que foi. Bom dia. Muito obrigado. Primeiramente, parabenizar a FEBRATEL, em nome do doutor Eduardo Levi, que aproveito também para saudar todos os membros dessa mesa. Prometo que serei muito breve. Acima de tudo, eu queria parabenizar essa iniciativa. Do lado do IBRAC, é uma grande honra poder fazer essa parceria com a FEBRATEL. Está no DNA do IBRAC, nas suas origens, fomentar esse tipo de debate, esse tipo de diálogo entre os principais atores, no caso, a indústria, reguladores, judiciário, academia. É exatamente isso que esse seminário se propõe. Então, estamos muito felizes de participar. Parabenizar especialmente meu colega de IBRAC, conselheiro Caio Mário, também pela ajuda aqui na organização. Não poderia deixar de ter essa oportunidade de convidá-los a conhecer um pouco mais, obviamente, do IBRAC, fazer três brevíssimos anúncios diante dessa plateia altamente especializada e grande em relação às atividades do IBRAC para os próximos meses. A gente vai ter, em São Paulo, em setembro, um seminário de concorrência e regulação. Vamos ter, em finalzinho de outubro, o nosso principal seminário, que é o seminário de concorrência em Foz do Iguaçu, no dia 31 de outubro, 1º de novembro, com a entrega também do prêmio de monografia, já tradicional, IBRAC Team, que esse ano está oferecendo na categoria principal um prêmio de 15 mil reais, mais uma viagem para o principal evento de antitruste no mundo, que é o evento da American Bar Association, em Washington, no ano que vem. As inscrições ainda estão abertas para aqueles que tiverem interesse em apresentar monografias até o dia 20 de setembro. Então, mais uma vez, fazendo as palavras do Dr. Eduardo, espero que tenhamos um excelente seminário, e do lado do IBRAC, que tenhamos outras parcerias daqui para frente. Obrigado. Bem, vamos então às palavras do conselheiro Jarbas Valente, da Anatel. Senhoras e senhores, bom dia. Queria cumprimentar aqui o Eduardo Levi, presidente executivo do Cintela Brasil, por meio do qual cumprimento todos os componentes da mesa. Quero agradecer pelo convite, da Anatel, que está participando aqui dessa abertura, e tratando um assunto para nós tão importante, e aqui eu quero dar a visão dessas questões do órgão regulador, até porque olhando aqui a agenda, tem várias das visões, visão do regulador, visão do judiciário, visões jurídicas, visão de mercado. Eu acho, olhando esse contexto, falando de fiscalização, como são os processos fiscalizatórios, que são as infrações, consequentemente as sanções, no mundo das telecomunicações, o que isso significa, e o aprendizado que a gente tem disso ao longo do tempo, fruto desse relacionamento e da avaliação que a gente sempre faz sobre todos os pontos de vista, sobre todas as óticas das cadeias que compõem esse processo. Quando nós falamos de fiscalização, e consequentemente, às vezes, de infração, e aí mais consequentemente sanções, nós estamos vendo os efeitos, e não as causas. Se há um efeito, é porque naturalmente houve uma causa, ou várias causas. É importante, então, avaliarmos onde é que estão as causas, onde é que estão as causas, onde é que estão os problemas, para que isso seja, de uma forma ou de outra, minimizado, mitigado, resolvido completamente, para que as consequências sejam menores, cada vez menores. E o processo natural, isso é um processo natural, não tem por onde fugir, esse trabalho todo que é desenvolvido, das infrações que chegam, você começa a somar multinhas, às vezes, no conjunto, se tornam multas significativas e elevadas. Por quê? O volume também das infrações, das pequenas infrações, se avolumaram de alguma forma, e a consequência foi essa. O trabalho que nós temos feito na Anatel, basicamente, aqui foi colocado pelo Levi, que nós temos que trabalhar em conjunto para aquele que é o motivo de que todos nós estamos aqui reunidos, discutindo essa questão, que é o elo mais fraco de toda essa corrente, que é o consumidor, que é aquele que paga, para que a gente possa ter cada vez mais estruturas, como aqui foi colocado, modernas, e também tem consequente daquilo que é pago, o atendimento adequado, nas condições que são solicitadas. Tendo em vista isso, e tendo esse como foco, o que nós desenvolvemos recentemente na Anatel, para novas regulamentações, tanto de fiscalização, quanto de regulamentação de sanções, e outras aqui, que eu vou falar que está previsto no debate, a nossa ótica, a nossa visão, foi sempre olhar a causa, o motivo que está levando a Anatel a ter que exercitar. Até porque um processo normal de fiscalização começa desde o processo de conferência da eventual infração, prazo para que seja resolvido, começa com a advertência, prazo a ser por uma multa, depois tem que chegar a medidas mais duras, como cautelares, suspendendo algum tipo de atuação, que é importante para a sociedade, até chegar no último dos últimos pontos de termos de discutir o eventual termo de ajuste de conduta. Então, isso é um processo, isso que a gente analisou profundamente ao longo desse tempo, e principalmente agora, nos últimos anos, olhando para que, como resolver essas causas, em conjunto, com aqueles também que eu tenho certeza que as empresas querem ter cada vez mais usuário, e é tão difícil você ter usuário, tão difícil você trazer para comprar, e é muito mais difícil depois para você recuperar, quando ele sai ou quando ele não está bem atendido. Baseado nessa visão, e aqui que é a visão do agroregulador, é que nós preparamos a nova regulamentação da fiscalização. É tão verdade que, na regulamentação da fiscalização, tem um dos itens que nós consideramos muito importante, que é importante para o dia a dia, que nós chamamos de fiscalização exante, ou seja, que vem antes, sem o intuito de impor uma sanção, uma eventual infração, para que não ocorra infração, porque depois que ocorra infração, que o fiscal vai e autua, não tem como. Aí vamos ter que discutir as metodologias dos valores dessas sanções, que são as multas eventualmente aplicadas. Nesse processo da fiscalização, e foi muito discutido com todas as empresas, é um trabalho que a gente quer fazer em conjunto com as operadoras, que essa é uma tarefa principal da operadora quando da avaliação dos seus projetos. Porque você pode dividir o atendimento ao usuário em qualidade técnica, de rede, ou seja, de segurança, que, de fato, o seu serviço funciona adequadamente, como também da qualidade do relacionamento, que são as contas que são emitidas, e os erros de faturas, etc., que vem no processo. Nesse trabalho, nós estamos trabalhando fortemente na primeira etapa, que é na preservação da qualidade, que eu acho que é condição sine qua non na prestação de serviços de telecomunicações, que a rede seja uma rede altamente confiável. Se o corpo quer usar essa rede, tem que estar apto a ser utilizada. Por vários dos problemas que vinham a ocorrer, como aqui foi colocado, de dificuldade de instalarmos torres, antenas, etc., esse processo tem que ser debatido, e eu acho que aqui eu sugiro, inclusive, a Febratel, que divulgue, para que todos os cidadãos saibam que foi solicitada a instalação de uma torre em determinado bairro, em determinado local, em determinada cidade, ou quantas torres foram, e não estão sendo aceitas as torres. De repente, quem sabe, essas manifestações não vêm nos ajudar, porque elas não estão sendo instaladas. Então, não cabe dizer que nós queremos instalar, e não foi instalada. Vamos tornar público onde está sendo pedido, onde está sendo colocado, e não está sendo deixado de colocar para que o cidadão seja atendido como uma forma disso. Nessa linha, é que no regulamento de fiscalização, nós prevemos a possibilidade de ter sistemas na Anatel, sistemas esses que vão ser colocados pelas próprias operadoras, para que a gente possa, à distância, como se tivesse um centro de monitoração, que nós já temos, mas com outra finalidade, de monitorarmos de forma exante as condições dessas redes, do ponto de vista de projetos e de parâmetros técnicos, sem a necessidade de prever uma sanção. Por que isso? A Anatel pode, muito bem, fazendo esse trabalho, alertar a empresa que determinados parâmetros de projetos estão chegando próximos dos seus limites, se estão chegando próximos dos seus limites, é preciso investimento. E qual o problema que está acontecendo que não é possível ampliar ou ter uma solução para que essa comunicação não venha a degradar e nós tenhamos que, logo em seguida, ter uma fiscalização e sancionar. Porque, muitas vezes, quando você vai na fiscalização, é fruto de denúncia, de alguém que está sendo não atendido. O exemplo que eu quero dar, é claro, todos nós conhecemos, todos os parâmetros dos elementos de redes têm o seu limite, têm os seus projetos e têm os seus parâmetros definidos para que eles não possam chegar próximo deles, que aí sinaliza para as operadoras que eu tenho que ampliar e viabilizar. Seja nos enlaces, seja, por exemplo, numa herbe de um celular. Tem que chegar ali, não pode, por exemplo, numa herbe, passar de 60% em Erling, que chegando próximo disso, está saturando, vai ter queda de ligação, o cidadão não vai ser atendido. Então, o poder muito bem está vendo, olha, está chegando disso, você tem que ampliar ou colocar porque não está colocado, qual que for o problema. Isso como exemplo. E essa tarefa será muito importante que é um trabalho que a gente pretende fazer na Anatel, antes que o processo de fiscalização ocorra, de fato, que o fiscal vai lá e que faça a autuação. Nessa mesma linha, nós trabalhamos também, mesmo depois que o fiscal foi, que teve que autuar e teve que sancionar nas sanções. Nós previmos no regulamento de sanções atenuações nos valores das multas de até 90%, desde que a operadora o repare no prazo especificado que foi dado. Então, mais uma vez, mesmo depois que o fato ocorreu, nós estamos vendo o usuário como a causa mais importante de todos nós, resolvemos essa causa e atendemos de forma bastante adequada. Nessa mesma linha, buscando sempre a transparência de todos os processos que a gente já tem adotado na Anatel, não apenas nas nossas reuniões estarem sendo públicas para o debate, que é fundamental, nós percebemos, e, particularmente, eu defendi muito que as multas e as metodologias adotadas nessas multas teriam que ser públicas e debatidas com toda a sociedade, não apenas com as empresas, que são, talvez, as mais interessadas, porque dói no seu bolso, mas também pelo caráter pedagógico que qualquer tipo de penalidade tem que ter. E esse lado pedagógico não tem economistas que venham a medir ou discutir essa questão, porque ela é intangível. Então, como você busca alguma coisa nesse sentido, nós buscamos ter, além disso, a consequência. Se não todos os processos que foram feitos antes não foram suficientes, nós temos que ter, consequentemente, uma sanção. E a soma disso pode levar a valores realmente muito altos. Nesse sentido que nós defendemos e colocamos em consulta pública as metodologias para que fiquem bastante transparentes para todos aqueles que atuam, para que a justiça entenda claramente como é que é o processo sancionatório em termos de quantificação e qualificação e valorização daquela multa. Que, com isso, fica fácil, fica claro o entendimento que não há algo que se debateu se discutir com a agência reguladora, que as metodologias utilizadas podem ter levado uma hora ou outra em função dos parâmetros intangíveis, valores significativamente altos. São altos não no individual, mas são altos sempre no conjunto quando o volume é significativo. Pode existir um caso ou outro que esses ajustes estão sendo feitos. E a ideia é que toda essa regulamentação, que todas essas metodologias de sanções, de multas, sejam colocadas em consulta pública, debatidas, para que, assim como tem os nossos planos gerais de métodos de qualidade, seja discutido e todos saibam da origem, como ela é feita, como é calculada, para ver todos os riscos de um processo desse que envolve. Por último, um dos pontos que seria o último elo da cadeia, lá no final, depois da multa, da sanção, que a gente também no próprio regulamento está prevendo essas viabilidades para resolver as causas e não os efeitos, a questão dos TAC. Todos sabem que para se fazer um termo de ajustamento de conduto, não seria nem necessário ter uma regulamentação. Muitos dos órgãos hoje fazem, o Ministério Público Federal faz TAC, desenvolve os seus processos, mas quando você faz TAC, você está pressupondo que existe claramente uma conduta e que essa conduta não foi cumprida, e tem aceite dos dois lados, para que esse problema na origem seja resolvido. Discutindo sobre essa ótica, nós já fizemos TAC no Anatel, fizemos TAC de lojas. E ao se fazer um TAC, como é um termo de ajustamento de conduta, tem todos os riscos envolvidos num processo desse. Na realidade, se criam umas condições de reparar aquilo que foi feito, que poderá vir a acontecer, para que, num prazo específico, isso seja resolvido. Caso não resolvido, as condições podem até ser piores, porque você pode ter multa do TAC, que são multas diárias, pode levar o valor para muito mais alto do que tinha, e, além disso, ter que pagar a multa original. Então, a gente fazer um processo desse, tem que ser um processo bastante criterioso. E o que levou o Anatel, então, a propor uma regulamentação e não fazer TAC, diretamente. Exatamente pela questão da transparência e pela questão do tratamento igualitário a todos aqueles que nós administramos. Não dá para desenvolver, e com cada um, você desenvolver um processo de TAC, se não tivesse regras claras, debatidas com a sociedade, envolvendo todos os órgãos de controle, como o Ministério Público Federal, como o Tribunal de Contas da União, para que a gente pudesse ter um processo claro, como são os nossos processos de licitação, nos debates, ver que condições você pode fazer um TAC, quais são aquelas infrações passivas de um TAC, e que TAC vai ser esse que vai resultar para a gente corrigir as causas, como eu aqui coloquei. Então, é nesse sentido, nesse processo que nós abrimos o debate, criamos, então, a regulamentação para ter essa clareza, ter essa transparência no dia a dia que nós tratamos com os nossos administrados. Porque, tendo a regulamentação, estando claros os procedimentos que vamos celebrar e vamos acompanhar as consequências de um TAC, é no sentido de viabilizar e de não ter mais essas causas que vieram a resultar nas infrações que nós estamos discutindo nesse seminário de fiscalização, sanções de telecomunicações. Então, basicamente, era essa a visão que eu queria passar. Acho que nos debates aqui os colegas da Anatel vão aprofundar em cada item que eles vão estar aqui debatendo essa visão estratégica que nós estamos tendo na Anatel. E eu quero, também, nesse momento, dizê-los que, para nós da Anatel, é muito importante esse debate, até pelo momento em que vivemos, desejar a todos aqui um excelente seminário e que possamos tirar fruto desse debate. Obrigado. Bem, nós agradecemos a presença dos senhores à mesa e pedimos que, por favor, ocupem seus lugares no auditório, à exceção do senhor Caio Mário, que fica conosco para o painel.